Deixou o cifrão bem grande aí para você que está acompanhando a sala? Vai tentando as entradas pelo cifrão. Joga parcial, médio para trás e seja feliz. Quando você puder adquirir os indicadores, vem. Olha o cifrão do dólar, cifrão do índice. Olha o cifrão do dólar, cifrão do índice pagando. Mais uma, galera. Mais uma. Vamos ver. Índice limpou toda a liquidez que tinha para cima. Só tem um restinho ali até os 700. Se abrir a 900, vai. 700 pontos no índice. Pegamos a descida inteira, quem lembra? 700 pontos na descida e 700 pontos na subida. Dólar a mesma coisa. Pegando tudo, 28 pontos no dólar. 29 agora, 30 pontos no dólar. Que é ao vivo na sala operacional Stop Couto ao longo. Do jeito que é feito também a Tori. Abriu o alvo lá no 28 do dólar. Vamos ver. Índice alvo até os 700. Não tem mais nada lá para cima, a não ser que abra novo mercado lá para cima. Comprado no índice, vendido no dólar ao vivo. Aqui, aluno já cometa batida. Vai botando no bolso, vem para o time. Vem para a sala do Zoom sem delay. Vamos virar essa chave. Todo dia meta, todo dia gain. Stop Couto ao longo é a virada de chave. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Tem alvos para cima, tem alvo para baixo. Vamos ver se vai mais. Estrangeiros meio que zerando um pouco a mão no índice. A gente top curta ao longo. Entra no grupo do Telegram, link na descrição. Quem quiser assinar a mesa proprietária é euro. Tá uma benção. Bookmap genial. Vem para o time. Todo dia meta. Todo dia meta.